Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Só descer a escada então Mas agora tem uma Magnum Ah não Só despejando esses Barris de lixo tóxico Nesse lixo tóxico Qual é o melhor lugar Pra botar lixo tóxico? No lixo tóxico Claro, não vai contaminar mais nada É a solução lógica Pra todos os problemas Tá, eu imagino que eu vou Não pra cá Não pra cá Aqui pra cima E agora eu pulo nesse cano aqui Yeah E agora nesses canos aqui Yeah E agora nesse cano aqui Yeah Agora eu me agacho E eu não corro pra fora do cano Muito boa Muito show essa transição aqui De lixo tóxico parado Pra lixo tóxico correndo Na velocidade do som 700 nós Tá bom, tá bom Ah, o que que tem aqui dentro Sério que eu tomei Fermentos de queda Por isso aqui Esse traje Ah, olha Minha Minha lanterna desigou Eu tava com a lanterna ligada Esse tempo todo Vamos Vamos lá Gordon 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 Gordon, por favor Por favor, Gordon Por favor Obrigado, Gordon Gira, 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 gira Dababababab Aqui eu vou Hum Mas uma roda roda Uma roda roda da felicidade Uma roda roda Em pra cá vai pra lá Vai tomar mais dano numa Mas eu tomei mais dano de queda Mas eu não sei pra onde eu tô indo Mas já tá carregando Então vamos salvar É, tá Eu vou parar Legal Pelo menos ele me derrubou Em cima de vida Daí eu não morri Mas eu perdi Eu tinha mais do que ele Eu perdi vida Por que você faria isso Eles botaram aquela vida só pra tu não morrer Eles querem que tu fique com pouca vida Nessa parte né O que que é isso? São minas? Ah, eu acho que são aquelas coisas lá que tu É, bota na parede Olha, show Eu vou precisar dessas A carregar A salvar Ai, ai Ô louco, bicho Ô louco Eu vou botar uma dessas bem aqui Que beleza É, não Vai ficar bem ali É Hum Olha aquele cara lá de novo O cara da maleta Ah Eu não Ai, ai, ai O que que é isso? Não, sai, 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 sai O que que é isso? O que que é isso? Ai, não Ok, eles explodiram Ah, tá bom Eles explodiram, legal Ué 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 Tá louco O que que é isso? Ah Tem... Ah, fogo Ai Ai Volta Não, não, não Sem raios Sem raios Sou alérgico Sou alérgico à eletricidade Eu fico com uma reação horrível Que... Ai 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 Não, sai 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 Detetive É Por que que tá tudo explodindo? Droga Eu não gosto quando as coisas explodem Bom, eu gosto, mas não quando elas explodem ao redor de mim Deixa eu pegar mais bombas aqui, mais munição Ah, que? Como eu não acertei? Tom Ué Tom, Tom, Tom Ai Ah Para de destruir esse lugar Tom Vem, vem Vem Tom Que? Ele não me acertou Ai Tem mais, tem mais, tem mais Ué Agora sim Eu errei ele antes? Como? Ele tava na minha cara Como é que eu errei? Vamos pra cá, né? Pra carregar Oxi Oxi Ah Legal Tá bom Bom, menos trabalho pra mim, né? Não Não Ok Ah Que isso faz Ué Eu não sei o que isso fez Mas tudo bem Ai Ah, olha Um cara morto Ah, ele tá sendo arrastado Olha Que coisa Que legal Ele desapareceu Tá bom Aquela é uma sala Muito pequena Não tem pra onde ele ter Não tem pra onde ele ter ido Ah, o que? Ai, ai Ai, ai Não, não atira em mim Não atira em mim Por que você faria uma coisa dessas? Oh, desgraça Tu tem uma mira Consideravelmente melhor Do que as outras Ah, não Minha munição Tu derrubou a minha munição Lá embaixo Porra, cara Qual é? Tô um pouco mais de cuidado Au, au, au Tem um Sério mesmo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Olha, tem um mapa aqui Por que eu não posso pegar munição disso aqui? Ah Munição 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 E quebrar tudo Porque eu tô com raiva Com raiva Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Ué, não posso pegar isso aqui Deixa eu carregar O que que diz que eu tenho Que isso vai acontecer São granadas Não diz que são Um lança-granadas Também Se isso for um lança-granadas Se isso for um lança-granadas Eu vou pirar Sério? Nossa senhora Esse cara tem uma mira muito boa Desde aqui Ah Mer 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 Tá bom Agora eu tô preparado Que eu sei que tem um cara lá em cima agora Ai, ai Não, sobe Me dá munição Me dá munição É Ó Ai, tu derrubou Pô Segura com mais firmeza isso aí Tá louco? Por favor, né Deixa eu tentar ir de 12 pra cima dele Tá bom Não tá indo muito bem Não tá indo muito bem Ai Bom, né Na 12 Toma conta desses bichos, pelo menos Tá Vamos quebrar tudo aqui de novo Quebra tudo Quebra tudo De novo Tá bom Meu trabalho aqui está feito Vou pegar essa aqui Eu vou salvar E eu vou avançar agora Não com a Magnum Por favor Não com a Magnum Agora eu vou rapidão Vim aqui E vou explodir aqui É uma disputa Quem morre primeiro? Eu Eu morri primeiro Eu morri primeiro Gordon, tua mira é péssima Meu senhor Tá bom Vamos tentar Eu só vou aqui Explodi ele Ai, tá vindo mais gente Ai, tá vindo mais gente Ai, tá vindo mais gente Ué, 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 ué Tá bom Ah Eu tô quase morto De novo Pra variar um pouquinho Ai, 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 ai Quem é que Quem atirou em mim? Quem atirou em mim? Ah, aquele cara Porra Qual é? Vem, só vem, só vem 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 Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Só vem Só vem Só vem Vem, vamos Tá Ele me... Agora ele me viu Volta, volta, volta Nossa, eles param E já Mais o que? Mais o que? Vão Eles Nossa senhora Eles tem a mira perfeita também, né Eu vou de 12 Oh, tu me vê Legal Só vem Tomou um tiro de 12 Shotgun rain Shotgun rain E eu tô perdendo sangue Legal Ai, ai Tomou um tiro de dor na perna Tom, Tom Tom Shotgun rain Shotgun rain Eu tô quase morto de novo Mais um tiro e eu morro Ah Que droga Cê tá ficando difícil Cê tá ficando difícil Tá, o que tem que ir pra achar? Tem vida, por favor Ah Vida Vida Ah Obrigado Tem granadas também Mas eu não vejo como granadas vão me ajudar nessa situação Sendo que elas voam meio metro Tá bom Vamos trocar pra medrador porque agora eles estão mais longe Aparentemente Ah, mas o que é Qual é? Cê é sacanagem Cê é sacanagem Diz que eu não lhe bi sacanagem Ele vai vir pra aqui? Vai Tom Que droga Eles tem uma mira muito boa A mira deles melhorou muito Desde aqueles outros pra esses Ah droga Ah droga Eles me viram Eles me viram Porra Qual é? Qual é? Ser mesmo Como é que a mira de vocês melhorou tanto? Vocês estão muito mais eficientes Eu não gosto disso Vai vir ali Vai vir ali Desgraçado Vai vir ali Cadê tu? Cadê tu? Ah Quebrou esse Nada Ué Ué Eu vou morrer Ele vai explodir isso aqui Ele vai explodir isso aqui Ele vai explodir isso aqui Oh Tá indo aonde meu filho Ok Tá legal Tá legal E agora? Aqueles caras lá? Aqueles caras lá Au Cês tem que Põe Que? Que? Cês dão muito dano Cês dão muito dano Tô Morre 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 Eu vou Legal Ah Não Ok Tá bom Eu fiz isso então Eu sumonei um headcrab Pra me ajudar Eu vou jogar uma granada neles Eu vou jogar uma granada neles Frega Vamos entrar lá embaixo Pode ficar lá embaixo Isso aí Lutem com os headcrabs E não comigo Ah eles tão vindo 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 Ah Ei 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 Não me chuta Não me chuta Quem tu pensa que é Me chutando Tom Tu tá morto Salvar Ai Não me Não me chuta Não me chuta Ah tu tá me tirando Tu tá me tirando Tu tá me tirando Não Tá Tu tá Tu tá me tirando Tu tá de zoeira comigo Tu tá de zoeira comigo Tu tá Só pode tá de zoeira comigo Corpo me proteja Esse corpo vai me proteger Esse corpo vai me proteger Au O que? O que? Ele me chutou através da parede Ele não me chutou através da parede Isso teria sido muito sacanagem Se ele tivesse me chutado através da parede Ele me chutou através da parede Qual é? Qual é? Eles são super soldados Super soldados Acabou? Acabou já? Acabou? Não tem mais? Tem mais? Vocês vão me dar um descanso? Vocês vão me dar um descanso? Tá louco O que que foi isso? Eu tô vendo que esses saves que tem no jogo mesmo vão acabar me matando uma hora Tenho certeza Mas então né Depois dessa situação Incrivelmente estressante Ah vida Obrigado Situação estressante do caramba Acho que dá pra terminar o episódio por aqui Eu espero que dê pra terminar o episódio por aqui Eu sei que precisa de sair Então tá Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio Aqui é Estelito Tchau Tchau